Os alunos do quarto ano da Escola Marechal Humberto Castelo Branco tiveram uma aula diferente nesta quinta-feira. A equipe de educação ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou atividades para o ensino-aprendizagem sobre resíduos sólidos, queimadas urbanas e suas consequências para a saúde e para o meio ambiente. Por meio de palestra, vídeo, jogos educativos e demonstração lúdica em uma maquete, os educadores ambientais realizam um trabalho de sensibilização para as questões ligadas ao meio ambiente, conforme explicou o biólogo e educador ambiental da SEMEIA, Davi Marques. Lembrando que o meio ambiente é mais do que a natureza, ele é o espaço onde a gente se encontra. Então é a nossa casa, é a nossa cidade, é a nossa rua. Então a gente trabalha esses valores de cuidado, de cidadania, de educação mesmo, de civilidade, para que a gente consiga construir em coletivo um ambiente saudável para todos. A ação, além de prevista no plano de combate a queimadas, vem sendo realizada de forma contínua, desde o início da gestão do prefeito Tião Bocalon, com o objetivo de promover conscientização ambiental, especialmente nas crianças do ensino fundamental, para que possam contribuir com o meio ambiente melhor, tanto agora no presente, quanto no futuro. Nesse momento a gente vem frisando com a pauta das queimadas urbanas, que é uma questão grave, que já está em andamento, que afeta diretamente a qualidade de vida da população. E as crianças acabam sendo um público muito importante nesse sentido, porque estão em formação, estão criando essa visão de mundo, construindo a sua consciência, e além de serem muito receptivas à nova informação, elas também são grandes propagadoras. Chega em casa, vai contar como foi o dia na escola, e vai ensinando para os pais, para os mais velhos, também o que eles aprendem aqui.